Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião E a tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua, pega essa missão Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião E a tropa tá pronta pro crime Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Você aqui não tem efeito Porque hoje esse trecho tá brilhando Menos que o som que tem no peito Porque agora eu quero ver Porque você não vai vencer Para o progresso de tudo, não é você A plateia que você vai convencer Porque você é o M7, eu sou o R7 E você é a licença de função Porque hoje na final sou sua perdição Para o som, mata bom gol Mano, cê sabe, cê é balão, merda Porque na verdade sou escano de dia Apoderou, tirou de poeta Até que deveria tudo que eu trago Mano, cê sabe, agora é progresso Na verdade, você é flash Lento, é o reverso, deve saber Mano, cê sabe que nessa levada que eu sou coeriria Tudo que eu faço agora, não importa o flash Cê é pela minha família Sim, eu tô brilhando Mano, sabe que agora é para você A verdade é pra escutar Para todos aqui com o brisa Ele é escano, cê sabe, mano Só da poesia Agora que eu te falo Que seu verso é só pra te parir Falou que nós dois somos mangóis Só da poesia Tipo o jeito de escano Evolução no cavalaria Eu sou o cara que se inspira em cavalo Porque eu sou Dom L Pra que você não tá vendo Pra que você que já perde na rixa Pra que de dia a céu nem estronda E de noite você é magra igual salsicha Salsicha e Scooby em cima do Free Um cheirinho Tem dois biscoiteiros aqui É batalha, isso é terra Quando é assim que cê pensa Eu caí na minha cabeça Pede essa porra Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Aí Aí 3, 2, 1 Dima Eu sou um louvadeus Ou seja, sou louvador Biscoiteira é você Faz like e eu faço por amor É, só que você não tá vendo Porque agora você é um lanceno biônico Você tem amor com o rap É uma pena que ele é patônico É, faço até por amor Na verdade isso é a metragem Eu percebi que o ódio é amor Única coisa que muda é dosagem Pode entender Mano, você sabe Quando eu enrogo é a mentalidade Mas enquanto tem muito amor Pode virar a tranquilidade Mas quando você é muito normal Você tá ligado, mano? Então me inove Tá falando que é dosagem Meu rap agora é sua overdose Eu sou um homem aqui Que eu vi que vai junto o pé Aqui é só sangue na tabum Que tem café Eu sou biscoiteira, é o que você fala Na moral, essa é a sessão Quer dizer que seja SP Não existe amor O criouro tava errado Então me diz um pouco isso No R.A.P É criouro ou doelha Onde tem amor em SP? Palminha Palminha pra achar dinheiro na mão Palminha, feijó É a final, reijó Então o canal não presta sua atenção Tá ligado? Vamos à votação Por onde ninguém terminou? Antes da votação É a final Não tem palminha não Barulho pra batalha Bora que bora, bora Meu lindo Quem terminou mesmo? Por onde ninguém terminou? A M7 E via a minha esquerda Aí ó A minha esquerda Que acha que deu A M7 Barulho Diferentemente Quem acha que Taleste DNA foi melhor Faz barulho Deixa eu ficar do seu lado aqui Pra contabilizar Melhor a família Barulho pra Taleste DNA Barulho pra Bia M7 Taleste DNA 1 a 0 Vamos aqui Vamos aqui Vamos lá Levanta esse fleche Levanta o fleche Levanta o fleche Levanta o fleche Liga 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 o fleche Vai morrer, eu vou matar Riva de três, dois, um, riva Eu falei de rap mesmo, mas cê sabe que é um cara Eu fazer rap insana, mesmo sendo um verso insano Eu tô chegando bem devagar, cara, 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 repara Não vai me cortar, via matando esse cara Dribando como Neymar, na Carvalho do Mar Pegando onda pra drogar Só que agora que eu falo que era melhor via na batalha Tá ligado? Então você fica calada Cê pode ter um motor, meu parça aqui de um lado Não importa a linha assim, o que importa é a caminhada Então seu homem vem na paisagem Tá ligado? Não é miragem Cê passa, seu corre aqui no seu tempo Essa é a diferença, pra quem tem esforço não E posso dar bem na estrada E se o mundo não é É, pronto, estou me atrapalhando Por isso meu mano sabe que agora pega o dia É porque hoje não, é que essa lua enruina Sendo que minha história eu tirei dessa esquina A cor era a moridota, ele volta de ré Amigo, eu não te amo, cê não tem aquela fé Agora você que vai apanhar Viva bem e vida rápido, antes de eu te matar É, pronto, quando eu tô sequente Eu fazendo rap, gente pela gente Sabe por que eu falo? Seja inteligente Eu tenho a fé por ele, achei um seu bem diferente Agora que eu te falo, cala a boca aqui Dá um pause, se o papo é com ele Eu sinto de formar Sua rima é baia, sua mentidão é crack house É por isso meu mano sabe que você volta de ré Fique pouco como o rei, você é muito como o Zé Bate e volta 3, 2, 1 Agora eu passo a foice Eu morro como o Zé Zé Madruguinha matando bem na noite Aê, 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 aê Essa aqui que é a pia que debocha Mas hoje é sem caô Era um bate e volta, mas hoje cê nem voltou Eu voltei sim Isso tudo aqui é na sessão Zé Madruguinha contra o Zé Madrugador Aê, 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 aê E eu trouxe a barriga, cadê a porra do aluguel? Cadê o aluguel? Então agora que eu te falo, cala o meu Aqui é o praguenta É diferente, mano Aqui era José Agora que eu te falo, que é o Zé Café de Jota José preparou no precipício Construí a minha pirâmide Sou José do Egito Aê, 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 aê Só que vocês sabem que você é voz pratinho Não deu terceiro porque hoje vocês rimaram só um pouquinho O que é o bloco? Tcharo! Tcharo! Tem que é a terceira ornão e vai bater Ohhhh Vou te ensinar o novo, vou te ensinar o novo, vou te ensinar o novo tempo, velho. Peraí, 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 vamos lá. Vou no C aqui, vem, vem, vou conferir. Vem, vou conferir. Você quer o quê? Eu sei, pá, sei, pá. Taleste versus Bia, certo? E a família, é final, é final. Levanta a mão geral, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, ó. Cês tá ligado que eu sempre dou um salto pro meu vô no grito. Mão pra cima, come aí, come aí, come aí, come aí. Baixa, baixa a mão, baixa a mão. Vamos no Ola aqui, no Ola, no Ola. Começando aqui, no 3, 2, 1. Mão pra cima geral. Porra, porquizinho. A câmera aí, a câmera aí, a câmera aí. Seto bits de Jay! Aaaaaah! Aê! Cês falam, mata ê cara no drill, família! Fala, mata ê cara no drill, quero ouvir bem alto, mano, bem alto. Papo reto, papo reto, papo reto Tira o pé do chão, caralho Bebota a mão, maluco, bebota a mão Maluco, maluco Pera a batalha do novo, ei Compensão, vem Meu amor, até que a foda manha mais do que meu tio Mate caro rio Vem, mate caro rio Mate caro rio Vem, vó, 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 vó Passe caro rio Passe caro rio Vem, vó, 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 vó Primeiro, vó, vó Vem, vó, vó Hoje é o dia que abre a surta Porque ela é muito maluca Você viu que tinha Tava aqui Cê fica maluca Dividiu o café com o mentiro Mas que derrota com você Hoje é só sua dupla Hoje você não tá vendo Porque hoje que você não vai ganhar Porque nem dividir derrotas com você Porque mano, hoje eu ouvi me empenhar Só que você tá vendo Que você se abacalha Hoje a big mão Não queira seu chão de vitória Muito foda mano Isso aqui é a sensação Sobe mão na derrota e na vitória Cê entendeu? A incursão Você é tipo de soldado Que fica na frustração Escuta a baila cantando E solta a mão do seu irmão O que eu vou fazer? 3, 2, 1, 2, 1 Soltou as mãos do irmão Sabe que é questão Agora eu falo Na batalha é vacilão Me chamou de Rasputha No meio da sensação Hoje nós é hip hop Tamo criando padrão Só que você não tá vendo Ninguém a gente não larga o fuzil Abraçar quem a gente ama Só que hoje você perde Abraçada, mas só passa a cama Abraçada com a minha cama Se eu ser malé Mas se o fuzil tá apontado pra roda Se eu tiro vai no pé Abraça o fuzil Mas não abraça quem te ama Abraço quem eu amo Mas eu faço na levada Você só vai comprar o pé Se eu tiver uma fita errada Só que hoje eu tenho fita errada Abraço quem eu amo Só que você agora para Porque você abraça quem você ama Igual os pittos, mas tapa na cara Tapa na cara, sério Sem ironia Se você não tem fita errada Porque no começo eu corre Se você quer o meu Sem correria Mas deixa eu te falar uma coisa Isso sem preconceito Bate na minha cara Mas se eu tiver algum defeito Ela mostra essa cara e espera que eu a amasse Se você fosse Jesus tomaria um tapa e trapa a outra face Só que você não tá vendo Só que você não tá vendo Que agora é o trinco Sou imencil da revolução Se tivesse tariana, passe sim Eu não sou Jesus e não bato o martelo Você se fudeu Mas na batalha hoje Quem afundou esse prego aqui fui eu Eu não sou Jesus tomaria um tapa e trapa a outra face Isso aí Jesus tomaria um tapa e trapa a outra face Só que eu tô falando Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem pra votação. Vem pra votação. Vamos votar pra o seguinte. Hemi Capixaba. Vem. Hemi Capixaba. Ei. Hemi Capixaba. Eu tenho a propriedade. Quem inventou esse grito foi eu. Hemi Capixaba. Hemi Capixaba. RAP com o Grito Vamos pro Grito, vamos pro Grito Depende de vocês, vocês vão decidir quem ganhou Por ordem de quem terminou É muito importante a votação de vocês Agora porque é uma vez só Barulho pra quem acha que Pia Foi campeão da noite 3, 2, 1, fechou Vamos Lúcio, vamos Lúcio Bora que bora Quem acha que Pia foi campeão Faz barulho É isso Pia Pia foi campeão da noite Pia foi campeão Olé 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 Via via Olé 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 Via via